Oi pessoal que segue a TV Hortolândia, obrigado pela sua audiência, agora aqui no YouTube. Nós estamos a madrugada toda estudando, passamos a madrugada toda estudando. Dá pra ver minhas olheiras, por causa dos eventos que a gente estava planejando. E agora eu estou aqui com o professor Kaique Diniz, que eu falei lá no curso. Muito bem, meio milhão de seguidores aqui, né? Ah, muito feitinho. Lindo, né gente? A Nath, que é a produtora dele, tudo bom? E aqui está a Poc também, que é outra youtuber que estava aqui fazendo o curso. Então, a gente estava aqui fazendo vários, 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 vários cursos. Fizemos uma live também, muito interessante. E já percebemos a audiência gritante. Então o pessoal que está acompanhando a gente já há um bom tempo na TV Hortolândia, vai saber das notícias, agora mais afinco, né? Com mais atualização, né? Com mais atualização. Tá bom, gente? Obrigado.